300 gemas, 200 na primeira semana e 100 gemas na segunda semana. Eu falei isso antes mesmo de chegar aqui no banner do milho divino. O que seria melhor? 200 mais 200 ou 300 mais 100? E eu falei em vídeo. Esse vídeo aí é melhor 200 mais 200. Na primeira semana você pega os 5 primeiros dias, esquipa os 2 últimos dias. Na segunda semana, esquipa os 2 primeiros dias e continua nos 5 últimos dias. Ou seja, na segunda semana eu faço invocações de sexta, terça-feira. Mas como já citado também no vídeo, qual é a melhor forma de invocar, eu conseguiria por menos de 400 sumos. E sim, consegui com 300 tiros. E como você achou esse cálculo que você gastou 238 gemas avançadas, né? Matemática, meus amigos, matemática. Existe uma coisa chamada restituição, que quando você faz invocações diárias e não faz invocações tudo no mesmo dia, você ganha aí restituição. No caso, eu usei a restituição. Restituição diária de 40 dá 7, então 7 vezes 8 eu consegui 56. E dei nos 2 últimos dias, que eu já vi que eu estava com mais de 100 fragmentos, 10 tiros diários, né? Porque eu gostaria de economizar gemas. Então, 2 de 10 eu ganho 3 de restituição, que dá 6. Então, mais 6, 62. 300 menos 62, 238 gemas avançadas. Lógico que eu não vou contar pra vocês que eu ainda ganhei mais 15 gemas temporárias, né? Devido às duas trocas limitadas. Na primeira semana, a gente ganhou 10, né? Que 60 por 70. E na segunda semana, nós ganhamos mais 5. De 40 por 45. Na verdade, eu gastei 223 gemas avançadas nesse banner. Mas não vamos contar com a troca limitada aqui, pra vocês não verem o prejuízo pra quem gastou tudo no primeiro dia. Como já citado, é muito importante que você converse com alguém da sua legião, bate papo lá com alguém, ou tô precisando fazer invocação em tal banner. A gente pode trocar frags? Eu te dou o frag que você deseja, você me passa o frag que você quer? Desta forma, caso ninguém doe na sua legião, você conversando com alguém, quem sabe você consiga isso de conseguir 2 frags por dia. E uma das principais formas que eu consegui... Nesse exemplo, eu tive 14 dias. Eu devo ter conseguido aí, nesses 14 dias, uns 26 frags. 25, 26 frags, não foram todos os dias que eu consegui 2. Pra eu conseguir esses 26 frags, talvez eu terei que dar mais uns 50, 60 tiros. Ou seja, 350, 360, 370 tiros. Mas como eu fui pedindo o frag, o que que deu? 300 gemas no total. Foi o bânico mais conseguir economizar gemas avançadas, enquanto eu lia lá a galera dando tudo tiro no primeiro dia. Aí eu consegui com 530, aí eu consegui com 570. Lembrando, no primeiro dia você tem uma restituição diária de 7 gemas. Então 570 menos 7, 5,63 por exemplo, eu praticamente gastei a metade do que a galera gastou no primeiro dia. Ou seja, eu economizei aí 200, 300 gemas a mais do que a maioria dos jogadores que lançaram tudo no primeiro dia. Isso tudo porque eu não fiz questão de jogar com o Milo Divino na primeira ou na segunda semana. Eu fiz questão de ter 200 gemas a mais. O que que você prefere? Pegar o banner no primeiro dia ou ter mais 200 gemas na sua conta? Isso aí é pra você refletir. Reforço que eu ainda tinha carta na manga, né, de usar o Baú Supremo, mas eu ainda não utilizei. Vou guardar aqui para Artemis. E eu tô gravando esse vídeo hoje pra vocês, pra vocês pegarem essa vibe, tá certo? Tanto o banner de uma semana, né, que inclusive já tem vídeo no canal que com 5 dias eu consegui 70 frags no Milo Divino. Link nos cargos caso você queira ver o vídeo de invocação. Foi super suça. Mas aí eu vou guardar pra Artemis pra vocês pegarem essa vibe desse vídeo para Artemis, beleza? Mas como foi duas semanas, então eu prolonguei ainda mais, fui pedindo mais auxílio da legião porque pra cada frag nós economizamos aproximadamente 4 gemas avançadas. Vamos arredondar que eu peguei 25 frags nesses 11 dias. Eu economizei somente 100 frags por causa do meu auxílio da legião. Se você ganhar 10 frags da sua legião, você vai ganhar 40 gemas aproximadamente de economia caso o banner venha via frag, né, que no meu caso o banner ele não veio via frag, tá certo? Ele veio via invocação, mas eu já estava lá com mais ou menos 100 frags. Eu falei, ah, vou dar tiro e vou gravar esse vídeo pra mostrar a economia de gemas que eu estou fazendo pra pegar um banner, beleza? Eu poderia ter muito bem feito o par da amizade dele e ter economizado algumas geminhas que eu não me recordo agora com quantos que ele veio. Mas de qualquer forma, eu gostaria agora de mostrar pra vocês a segunda parte das invocações que foram as 100 restantes. E pra vocês verem também como estava lá subindo o drop de frags de cada dia, beleza? Então bora aí para o compilado de invocações. Vamos para a nossa segunda rodada de invocações do Milo Divino. Reforço que eu dei 200 tiros nele, né, na primeira semana. E desde então eu estou pedindo o fragmento dele. Atualmente eu estou com 80 frags dele. Uma quantidade bem interessante pra 200 sumos. E eu coloquei aqui de capitão o Camus para chamar o Milo, né, mais rapidinho aí. E vamos ver o que vai dar. Bem-vindo, Cabaleiros Amazonas. A mais gente do canal do Nensang, Say Awakening, porque hoje nós vamos ver mais invocações aqui. Tem 82 frags, é muita ostentação. Veio na troca limitada 40 gemas por 45. Eu, podemos dizer que ganhei mais 5 gemas. Então a GT está bem amiguinha aí pra galera que teve bastante gemas aí pra troca limitada. Oferecendo aí essas duas vezes troca limitada no Milão, né, teve a de 70 na primeira semana, que eu ganhei 10. E agora estou ganhando mais 5. Então, vamos lá, Milão. Cheguei na conta e foi. Eu estou com o suficiente ainda pra rodar o gatinho full, mesmo dando 40 diários. Lembrando que hoje é sexta-feira, né, eu esquipei segunda, terça, quarta e quinta. E veio mil, ó, tá bom. O boletão tá bom, o frag, ó. Cinquinho, delícia. Começamos bem aqui na primeira, 5 frags, borboletão, cara. Foi top, hein. Vamos aqui pra segunda de hoje, né, do primeiro dia da rodada 2 aqui, né. Já vim aí o Milão. Ou ele vai vir pro frag, né, vamos ver se ele vai ser o recorde de frags que vai vir pra mim também. Ah, veio 1, mas ainda estou acima da média, né. Estou 2 acima da média de hoje. Vamos pra terceira aqui. Olha o Astérico, eu tô bastante empolgado. Chuvinho, cara. Olha o Poseidon. Olha o Poseidon, galera. O Poseidon mês que vem tá na minha conta. Eu espero, eu acho que eu vou conseguir já pegar ele pro frags daqui duas semanas. Pro frags não, né, pro poeira. Mas eu gostaria que viesse o evento do Lune, né, pra eu garantir uma peça dele e economizar a poeirinha aí e guardar pra quando vir a Atena, né. Cara, chum de pino, chum de bola. Tá perfeito essa rodada 2 aqui. 3 frags ainda, ó, 9 frags hoje. E vamos pra última rodada de hoje, né. O chat aqui que eu estou gravando em live, né. Pirando aí, ó. Porque tô com muita ostentação hoje. Pode vir nada que eu já tô feliz, mas... Cara, essas foram as melhores 40 de Ares. É, tá. Então a média não ficou tão alta assim. Era pra vir 8, né. A média, eu fiquei com 9 no final porque aqui zerou. Mas beleza. Então pegamos hoje 9 mais 3 da restituição. Então vamos agora para o dia 2. Iniciando o nosso dia 2, vamos lá conferir o que que vai vir aqui de bom em frags, né. Tá faltando poucos frags. 24 frags. Será que eu vou conseguir aí com menos de 300 tiros? Vamos dar uma conferida nisso daí. Aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Se tiver curtindo aí a base do vídeo. E bora lá pegando o Milão. Ó, vem um grande mestre, 0 frags. Triste. Agora a gente vai dar aquele skip, né, dos próximos 5. É, tentei aí que fosse querer pegar ele pro frag, né. Até enterar 120 frags dele via invocação. Mas não vai ser desta vez que eu vou conseguir alguém com baixíssimas gemas. Mas veio aí o Milão Divino. Consegui aí, vamos ver quantos fragmentos dele que eu consegui. E acho que 240 invocações. Ó, vamos ver quantas invocações aqui veio o Milo. Ó, 97 frags. 210 invocações. Isso mesmo, 210 invocações. Foi aí 200 da primeira semana, mais 10 da segunda. 210. E olha só a quantidade de frags que eu consegui do Milão, velho. Eu consegui muito, muito frag do Milão mesmo. Eu estou utilizando a estratégia de ficar pegando aí dois fragmentos por dia, né. Só teve um dia que eu não consegui fragmento do Milo Divino, se eu não me engano. A maioria dos dias eu consegui um fragmento pelo Milo, a maioria dos dias eu consegui dois fragmentos do Milo. E provavelmente esse Milo aqui eu conseguirei com menos de 300 tiros, mais uma cópia dele, né. Seria recomendado eu não gastar esses tiros e utilizar em troca limitada, mas só mesmo pela ciência para bater o meu recorde referente a número de invocações em Banner, né. Vamos dar aqui as 40 diárias de hoje. Então vamos para a segunda, a número 20, né, desta vez. Quem sabe aparece mais uma cópia do Milo Divino. Já pensou? Poderia dar uma boa sorte aí para mim, né. Ó, dois frags. Já temos ali, ó. Agora veio um frag, eu vi o spoiler ali, né. Vamos ver. O frag, vamos na última de hoje, vamos ver se dá para dar o spoiler ali, ó. É B2 dessa vez. Vou conseguir mais três, né, da restituição. Vou fechar aqui com 106. Então hoje... Nenhum S novamente. Então vou dar o tiro amanhã e depois de amanhã e vou fechar aí com 300 tiros. Será que eu vou pegar o Milo Divino via frag por 300 tiros? Então está registrado aqui, eu não vou farmar amizade com ele no momento. E já vamos para o próximo dia, iniciando com 105 frags, beleza? Então vamos para o último dia, eu talvez, aqui do vídeo de invocações do Milo Divino para dar 10 de Ares e totalizar 300 Summons no Milo Divino. Eu consegui aí com 290 tiros, 114 frags, lembrando que aqui ainda é o penúltimo dia do Milo Divino. E vamos ver o tanto que vai dar. Eu rodei o gatinho full aqui, né. E eu fiquei com 843. Se vocês quiserem ver o vídeo do gatinho, link nos cards e vamos dar os 10 tiros. Espero que venha pelo menos 4 frags. Se vir 4 frags aqui, eu consigo ele com 300 Summons. Então foi. 300 Summons ou não? Ou vai ser... agora estou no 290? Agora estou na dúvida. Vamos à contagem após aqui. O Cris, beleza. Eu quero para o Cris, né. Se a gente tem que liberar o capacete, já tem 3 meses que eu estou esperando. 5 frags. Parabéns. Parabéns. E vamos conseguir invocar o Milo com 300 tiros. Isso mesmo, 300 tiros, né. Sendo aqui da segunda semana. A primeira semana foi 200. Se você quiser ver como foi o drop rate da primeira semana, link nos cards também. Vou deixar indicado para vocês verem a primeira parte. E enfim, vocês já conseguiram um banner via frags por 300 gemas avançadas? Se você tem alguma outra estratégia, comenta aí embaixo também para compartilhar sua dica conosco. Então é isso, Cabrales e Amazonas. Esse aí foi o meu gerenciamento. O tanto de Summons que eu consegui. Fora as restituições que eu ganhei. Cara, foi assim o banner que eu mais economizei gemas avançadas na minha conta para pegar 120 frags. Eu espero inspirá-los. Caso vocês queiram economizar gemas avançadas na sua conta. Afinal de contas, cada um sabe. Afinal de contas, cada um tem que saber a melhor forma de gerenciar sua conta. Se você quiser pegar tudo no primeiro dia, pode pegar. Mesmo abrindo mão aí de umas 200 gemas avançadas como apresentado aqui nesse vídeo. De qualquer forma, eu espero muito que você tenha curtido essa dica para deixar o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar esse vídeo aí com outra galera que gosta aí de torrar gemas e depois reclama que não tem gemas na conta. Esse aí é principalmente a galera que eu gostaria que vesse esse vídeo. E se você gostaria de saber também como eu gerenci as minhas gemas avançadas, está aqui nos cards como eu faço para ganhar mais de 400 gemas avançadas por mês. Ou seja, você vai descobrir nesse vídeo como eu torro as minhas gemas para caso você ache que as minhas gemas nunca acabam. Mesmo sendo free to play. Agora que eu estou nesse patamar, é só vir as trocas limitadas de baú de armadura, que eu quero muito que venha baú de armadura para eu ter mais CR na minha conta, né? Que está faltando aí alguns CRs na minha conta. E agora é esperar a minha Artemis. Agora que você já sabe aí a minha estratégia, eu espero aí que a galera que não fica hypada no primeiro dia saiba qual é a melhor forma de se invocar. Como eu citei para vocês, 200 mais 200 é a melhor forma. Gaste aí 300 gemas ou dei aí 300 tiros ou 238 gemas avançadas no total. Então é isso, Cavalhos Amazonas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Para mais vídeos, tem esses linkados nos cards, esses aí na tela. E nos vemos, lógico, no próximo vídeo ou na live, caso você queira bater papo comigo. Link na descrição. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho